Item 4, processo 48.500, 344.2016, 80. Reajuste a referencial da cooperativa regional de energia e desenvolvimento de Juí, limitada, a vigor a partir de 30 de julho de 2016. Diretor relator, doutor André Piptone. A cooperativa regional de energia e desenvolvimento de Juí, a CELILUIS, é permissionada do serviço público de distribuição de energia elétrica, que atende 14.000 unidades consumidoras e possui uma receita anual de 38 milhões. No processo de 2015, pela resolução homologatória 1913, então foi reposicionada as tarifas da CELILUIS em 24,65%. Aí aqui nós editamos a nova regra, exemplo do processo anterior, por meio da resolução 704. Essa metodologia prevê alteração no contrato de permissão e a CELILUIS assinou o novo termo aditivo em 14 de junho, então passando a avaliar as novas regras para a CELILUIS e também mudou-se a data do reajuste, que agora passa a ser 30 de julho. Assim, a resolução homologatória 2085 de 2016, lá de junho, prorrogou as tarifas da CELILUIS até o atual processo tarifário. A SGT realizou os cálculos pela nota técnica 235, de 21 de julho de 2016, e a Procuradoria Federal da ANEL conheceu da minuta de resolução e a CELILU. E, vamos consultar hoje, 26 de julho, o cadastro inadimplentes do setor elétrico administrado por essa agência e identifica-se que não constam inadimplências relativas às obrigações setoriais registradas em nome da CELILUIS, o que permite que a concessionária pratique o seu processo tarifário. Sobre a fundamentação, nós temos que o cálculo do reajuste realizado pela SGT apresenta um resultado de aumento tarifário de 5,34%, discriminado da seguinte forma, na alta tensão de 4,23% e na baixa tensão, uma elevação na tarifa de 6,72%. E os principais fatores que contribuíram para o aumento tarifário, eu chamo a atenção para a tabela 2, são o seguinte, o encargo setorial, primeiro fazendo uma análise sobre o viés da parcela A, teve uma redução importante, menos 6,28%, energia comprada também por impacto da sua supridora, teve uma redução de 1,56%, e o transporte de energia praticamente neutro, uma elevação de 0,27%. Isso conduz a um total de parcela A de menos 7,57%, porém a parcela B subiu demasiadamente para 16,62%, o que conduz a um índice econômico de 9,05%. Quando a gente avalia os componentes financeiros, nós temos que considerando o que está sendo colocado na tarifa de menos 8,46% e o que está sendo retirado de menos 2,91%, isso conduz a um efeito médio tarifário de 5,34% positivo. Então a parcela A, ela praticamente contribui para puxar o reajuste para baixo, como a gente já observou, teve a CDE, teve a questão da energia de menos 1,56%, que é a supridora da empresa, e o transporte praticamente neutro. Aqui merece ser holofote na parcela B, que de acordo com a nova regra, então, aprovada pela resolução 704, a empresa pode solicitar, observando o limite no submodo 8.4 ProRet, e no caso da Seriluz, o limite é R$ 25.366.000,00, e a empresa, em 24 de junho, solicitou R$ 25.360.000,00 para cobrir esses seus custos com administração, com operação, com expansão de sistema, com investimento, entre outros. E os componentes da parcela B da empresa, se dividem da seguinte forma, operação e manutenção 59%, investimentos de 34%, e pagamento de financiamento de 7%. O gráfico 3 e 4, eles apresentam a composição da receita da permissionária, quando chama atenção para o gráfico Contributos, onde a distribuição representa 51,0% da tarifa, custo de transmissão 10,2%, custo de energia 12,6%, encargos setoriais 9,8%. E sobre os componentes financeiros, que tem uma grande variação, então, nós temos a compartilhação de menos 6,62% no reajuste, destacando-se o relativo à retenção das distribuidoras de recursos provenientes da conta bandeira, cuja reversão correspondeu à redução de menos de 8,46%, E sobre a evolução tarifária, a gente observa também que a Seriluz, a tarifa do consumidor B1, residencial da Seriluz, é inferior da sua supridora RGE. Após o processo tarifário aprovado, o valor será de R$ 363,07. Lembrando que lá em junho de 2012, esse valor chegou a ser de R$ 458,59. Então, se a gente fizer uma janela maior de tempo, está tendo uma redução significativa. Inclusive, esse valor se comporta de maneira inferior aos índices inflacionários, que é o GPM e o IPCA. E sobre a subvenção, nós temos um repasse a Eletrobras mensal de R$ 491.255,11. Esse valor já contempla os ajustes do ciclo passado. Bom, a partir dessa argumentação e das considerações apresentadas no processo 48.500.0003.44.2016.2080, voto pela emissão de resolução homologatória, minuto anexa, a fim de homologar o reajuste tarifário da Cooperativa Reacional de Energia e Desenvolvimento de Juiz, Seriluz, a vigorar a partir de 30 de julho, que conduz a um aumento a ser percebido pelos consumidores de 5,34%, sendo de 4,23 para os conectados na alta tensão e 6,72 para a baixa ascensão. Fixar a tarifa de uso do sistema, relativas ao suprimento da Seriluz pela RGE, fixar o valor da CDE e do PROINFA, e também homologar o recurso mensal de R$ 491.255,01, que vai ser repassado pela Eletrobras da Seriluz, de modo a custear os descontos retirados da escuta tarifária. É o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Eu proclamo que a diretora decidiu por homologar o reajuste tarifário das tarifas da Cooperativa Regional de Energia e Desenvolvimento de Juiz Limitada, Seriluz, a vigorar a partir de 30 de julho de 2016, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 5,34%, sendo de 4,23% para os consumidores conectados em alta tensão e 6,72% para os conectados em baixa tensão. Fixar as tarifas de energia e de uso do sistema de distribuição relativo ao suprimento da RGE para a Seriluz. Fixar o valor das cotas anuais da CDE e do ProInfa e homologar o valor mensal de recurso da CDE de R$ 491.255,00, a ser repassado pela Eletrobras da Seriluz, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária. Próximo item.